É, né? Mais um dia de aula aí. Nossa, velho, cadê o Pedro, mano? Será que ele não vai chegar, não? Tá demorando demais, cara. Nossa, mano, isso é louco. Mas beleza, né? Acho que tem mais uns minutinhos aqui antes da aula começar. Tem alguns alunos aqui também. O que é aquilo ali, velho? Ah, deve ser algum professor vindo de carro pra escola, mas os professores daqui não tem um carro daquele jeito ali, ué. Nossa, o que é isso, cara? Quem que tá dentro daquele carro ali? Hum, e aí, maluco? Ah, não, não é possível. Onde você humou isso, Pedro? Gostou da minha caranga, né? Não, cara, as polícias já estavam vindo. Não, onde você roubou isso? É, eu juntei minha grana, comprei essa caranga aqui e agora eu tô vindo com ela pra escola. Meu Deus, velho. Que beleza é essa, mano? Você gosta de cor azul, né? Dá pra perceber. Olha aqui que top, cara. Ô, Gabriel. Nossa, mano, muito louco esse carro. Sexta noite a gente vai zoar com esse carro novo, hein? Nossa, velho, mas você não é maior de idade. Como que você tá dirigindo isso? Você nem tirou carteira de motorista ainda? Cara, nosso país é o Brasil, né? Então ninguém te viu na rua? Não. E também tem uma coisa. Eu tenho 17 anos, estou quase fazendo 18 e eu posso dirigir isso aqui, sim. Ah, não sei não, hein? Eu acho que... Eu acho que é... Não, não pode não. A lei não deixa. Eu acho melhor você não deixar nenhum aluno ali e nenhum professor te ver. Tem uns alunos ali na frente, mas eles nem perceberam que é você, não. Eles devem estar achando que é algum professor. Que sorte. É, eu vou ter que estacionar ele ali, né? Você pode ficar aí, meu amigo? Não, eu vou com você, cara. Eu quero entrar aí. Pode você entrar? É claro que pode, mas eu dirijo, hein? É claro, né? O carro é seu, né? Pera aí. Pera aí. Deixa eu abrir a porta aqui. Pronto. Nossa, que máquina, cara. Coloca uma música aí, Pedro. Coloca uma música aí. Vai, apertei, apertei. Não, deixa pra depois. Deixa pra depois, porque agora a gente tem que ir pra aula. Nossa, cara. Olha que beleza. Ali é de colocar a música, né? O que mais que tem ali? Bluetooth? Pega até Bluetooth nessa música aí. Pega. Eu não estou dirigindo muito bem, mas eu acho que aqui está bom. Onde você aprendeu dirigir? Foi com o seu pai, né? Foi. Só que eu tenho uma direção muito boa, assim. É, mas também você deve estar treinando há pouco tempo, né? Mas eu acho que daqui a um tempo você vai acostumar. Beleza. Coloca aqui mesmo essa primeira vaga ali, ó. Acho que ele naquela primeira vaga ali. Não tem nenhum carro aqui até agora. Acho que os professores costumam estacionar lá do outro lado, velho. Então tá tranquilo. Nossa, cara. Esse carro é muito top. Ele corre muito? Cara, quando eu ficar de noite você vai ver. A gente vai pegar a pista. Nossa, na pista é louco, hein, mano? Nossa, velho. Mas beleza. É, então vamos lá, né? Nossa, mano. Parece que ele corre. Parece que ele corre. Velho, acho melhor você voltar aqui pra estacionar. Eu sei dirigir um pouquinho. Nossa, mano. Quase você me atropela, velho. Esse carro aí tá muito louco. Vendo e prendendo. Olha só que caramba bonito. Nossa, muito fera, mano. Qual que é o nome do modelo desse carro? Você lembra? Sim, é GT. Tá aqui, ó. Ah, Mustang GT. Essa marca é boa, hein? Claro, claro, claro. É estilo Camaro, né? Sim, Camaro azul. Tipo, Camaro e Mustang é bem parecido, né, mano? O estilo dele. Esse carro aí é fera, mano. Eu te dou minha chave. Mas você pode dirigir só um pouquinho, vai. Ah, não sei se eu vou dirigir isso não, mano. Faz muito tempo que eu dirigi. É, não sei se eu tô acostumado. Mas tá, você tem certeza que você quer deixar eu fazer isso? Claro, se você não for doido, sim. Tá bom, vamos lá. Beleza. A chave já tá aqui dentro, né? Sim. Fica de olho, vê se não tem ninguém olhando pra cá. Nossa, mano, o que é isso, velho? Mas tá bom, né? Vamos lá. Virar aqui. Você quer entrar também ou você quer que só eu vou? Não, ó, eu vou entrar só pra dar... Como... Vixe, tem um professor de ciências ali, ó. O professor de ciências tá ali, ó. Nossa, mano, eu vou descer então. Você acha melhor descer? Não, desce, desce, desce. Beleza. Eu vou descer porque eu não quero... Arrumar confusão nenhuma. Não, desce, desce. É, tô vendo. Tem o professor ali na frente. Não, mas ele vai achar que o carro é de algum funcionário aí. Vambora então. Depois a gente faz esse teste na pista. Nossa, tô muito ansioso, cara. Eu também, nem acionei direito por causa... Pega a chave, não esquece a chave aí dentro não. Tranca certinho. A chave tá aqui na minha mão. Tá, beleza. A chave tá com você aí, Pedro? Hum, tá, tá. E também... Ativou o alarme? Sim. Ok, vamos pra aula então. Nossa, velho, eu não acredito. Na hora que eu vi aquele carro chegando ali, eu falei, e de quem que é esse carro? Porque eu nunca vi nenhum funcionário com carro desse aqui na escola e nenhum professor. Eu nunca vi, cara, sério. A maioria dos professores daqui tem carros mais básicos, né? Não é desse tipo aí não, mano. Que carro é esse, velho? É, o meu carro é esse daí, Mustang GT, azul, né? E esse professor tem que trabalhar demais. É, é verdade, mano. Mas, ô, como que você comprou isso? Você juntou todos esses anos pra eu comprar? Juntei, juntei, sabe? E um pouquinho, se nem queira saber, né? Mas eu juntei. Tá bom, né? Eu também tô juntando uma grana, não sei se eu uso. É, eu não te falei, né? Ah, acho que eu já... Tem, tem uns alunos ali conversando, eles tão olhando pra cá. Mas eu não sei se eu lembro de ter te falado que eu tava trabalhando no McDonald's. Eu te falei aquela vez, né? Não falou, não falou, sim. Então, e lá eu tô ganhando um salário até mais ou menos, mano. Eu tô juntando já pra comprar um carro. Só não sei se eu compro desse mesmo e seu. Compensou o preço dele? Cara, o preço até que... Bom, é... 35 mil, acho que dá. Ah, não. Então ele não tá muito caro, não. Acho que... Mas ele é bom demais, mano. Acho que quando ele lançou ele era bem mais caro. Muito bom. Beleza, depois a gente vê isso aí. Eu vou juntar uma graninha, velho. Tomara que eu consiga comprar um carro desse até o final do ano também. É meu lugar ali, ó. Naquele lado. Sim. Então, acho que eu vou ficar nesse lugar aqui mesmo, Pedro. E aí, que lugar você vai pegar aqui? Ontem a gente já teve aula, né? Acho que você tava no meu lado aqui, né? Ah, eu tô no seu lado, sim. Beleza, então, cara. Nossa, mas foi top aquele carro seu, mano. Ou, e até que você não dirige tão mal, não, cara. Acho que até por pouco tempo que você tá treinando, você tá dirigindo até bem. É, o ruim carro é muito veloz, né? É, aquele carro é muito rápido, mano. Muito veloz. Mas beleza, depois a gente vai testar ele na pista, hein, cara? Nossa, aí vai chegar a hora, hein? Depois da aula. Só tomara que ninguém descubra, né? É, acho que ia me descobrir também, né? Esse povo, pra mim, é todo doido. Acho que ninguém vai descobrir, não. Beleza, bora, então, pra aula. Não saiam do vídeo sem antes clicar nesses vídeos aqui que estão aparecendo do lado. São vídeos bem legais, galera. Vocês vão gostar bastante. E, é claro, ajudem esse vídeo aí a bater a meta de 100 likes, compartilhando com os amigos, beleza? E deixando o like de vocês. Então é isso. Tamo junto. Tchau.